Música Todo homem decente e todo verdadeiro cavalheiro, em particular, deve aplicar-se acima de todas as coisas para o estudo de sua língua nativa, de modo a expressar suas ideias com facilidade e graça. A frase é de um importante professor francês que ficou famoso no século XVIII, nos Estados Unidos. Ele ajudou a fundar a primeira escola de sinais no país e foi chamado por várias gerações de o apóstolo dos surdos na América. Ele é Louis Lohan Clerc Sinal Lohan Clerc Clerc Nasceu em dezembro de 1785, numa aldeia de Lyon. Sinal Lyon, na França. Música Filho de uma família burguesa, ele sofreu um acidente quando tinha um ano de idade. Caiu de uma cadeira e bateu com a cabeça, sofrendo uma forte pancada próxima à orelha direita. A família de Clerc achava que, por causa da queda, ele ficou surdo e perdeu o olfato. Música Porém, Clerc escreveu, tempos depois, que, na verdade, ele nasceu surdo e sem a capacidade para sentir cheiros. Não foi por causa do tombo que ele perdeu os dois sentidos. O que aconteceu é que ele ficou com uma grande cicatriz na face e, por isso, ganhou o sinal do nome, pelo qual sempre foi reconhecido. Música Até os 12 anos de idade, Clerc não havia estudado em nenhuma escola. Ele foi matriculado na famosa Instituição de Surdos, em Paris, por um tio. Lá, ele teve a sorte de aprender com o educador francês. Música A B Sicar Pioneiro no ensino da língua de sinais para surdos. Música Rapidamente, Clerc fez grandes progressos na escola. Música Mais tarde Lohan Clerc Lohan Clerc Se formou e foi ocupar a cadeira de professor na mesma escola de surdos, onde aprendeu as primeiras lições. Música Em 1815, Lohan Clerc viajou para a Inglaterra para dar uma palestra e conheceu Sinal, Thomas Galodet, um educador americano que estava visitando o país em busca de métodos para ensinar surdos nos Estados Unidos. Lohan Clerc Lohan Clerc convidou Galodet para passar alguns meses em Paris, no Instituto de Jovens Surdos, onde ele lecionava. Música Lohan Clerc Lohan Clerc Lohan Clerc ensinou a língua de sinais a Galodet e desde então ficaram amigos e fizeram uma parceria. A partir dessa união, em 1816, Galodet convidou o Clerc para fundar a primeira escola americana para surdos na cidade de Hartford. Sinal Hartford No estado de Connecticut Sinal Connecticut Nos Estados Unidos Até hoje, essa é a escola mais antiga neste ensinamento na América. Música Thomas Galodet foi o administrador da instituição e Lohan Clerc lecionou por mais de 50 anos fixando residência por lá. Os dois juntos ajudaram a criar diversas escolas de surdos. Música Clerc Nunca mais voltou para a Europa. Se aposentou e permaneceu em sua casa. Anos depois, morreu aos 83, em 1869, em Washington. Sinal Washington Ele é lembrado e respeitado por gerações de americanos como um dos principais fundadores no ensino da ASL, Língua Americana de Sinais. Música Hoje, você aprendeu o sinal e curiosidades da vida de Lohan Clerc. No próximo programa, mais novidades e o mais importante. O sinal de outra personalidade para você conhecer. Fique ligado e não perca. Manuário, o dicionário bilingue. Até lá. Tchau. 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 Tchau.